Oi gente, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada. No último vídeo que eu coloquei sobre as minhas plantas de coleção eu fiz um convite para a feira no Venâncio, que é a Venâncio em flor. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa feira. Eu estou aqui na Colabora. Para quem não sabe, a Feira de Flores é a iniciativa da Colabora, que é uma loja colaborativa que conta com mais de 20 marcas. São trabalhos, na grande maioria, artesanais, manuais. É um espaço que incentiva, né? É bem interessante, agrega muita gente. Eu vou mostrar alguns dos produtos para vocês. Esse eu achei bem interessante. São peças muito bonitas, muito bem trabalhadas. Para quem não sabe, isso daqui é semente, tá? São sementes. Esse é da Flor da Amazônia. Já podem seguir no Instagram. E os brinquinhos, ó, super delicado. Amigurinho também, bem bonito. As agendas. Gente, olha isso daqui. Olha que coisa linda. Para quem gosta de cactos, como eu. E flores. Muito delicado. Muito bonito. Também tem outros colares e bijuterias. Isso aqui também é semente. Que é bem valorizado aqui em Brasília. Papelaria. Também muito bonito, muito delicado. Olha só, gente. Lindo. Isso daqui é um mimo. Isso é uma folha desidratada. Muito bonito. Tem uns sabonetes também. Artesanais. Tudo isso você encontra aqui na Colabora, tá? Aqui no Shopping Venâncio, em Brasília. Aqui tem também umas peças de vestuário. Tudo com essa pegada bem artesanal, bem bonito. Aqui também. Aqui também. Não poderia faltar uns docinhos, né? Para a gente sair da dieta. Aqui a gente tem umas peças mais rústicas. Feitas com madeira mesmo. Isso aqui é bem interessante, ó. Isso aqui é lindo. Gente, olha essa peça. Essa peça é incrível. Muito, muito bonita. Isso é madeira, tá? Bem interessante. Aqui a gente já tem, né? Peças para decoração natalina. Já está em cima. Gente, também funciona na terça-feira a feirinha de produtos orgânicos. Tem pessoal que vende aqui na frente da Colabora, tá? É bem interessante porque é uma loja que agrega todo mundo. Isso é muito legal. Tem espaço para todo mundo. E para todos os gostos também, né? E na frente da Colabora, aos sábados, durante o período de feira, a gente conta com uma oficina. Todo mês tem uma oficina. E a oficina desse mês é de guirlandas com a Kelly. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do trabalho dela, tá? A oficina desse mês é de guirlandas. Do mês que vem vai ser de árvore de Natal, né Kelly? Mês que vem de árvore de Natal. É sempre no sábado, no sábado de feira. E o trabalho dela é muito delicado. Olha que coisa mais linda. Algumas das plantas que ela trabalha. No mês que vem vai ser de árvore de Natal. Então, se você quer aprender, já dá um pulinho aqui. Já reserva a sua vaga. Aí eu tô... Ela é o... Ela é o mais... É uma parte de obúvio. É um pulinho aqui. Agora que a gente já conheceu a loja Que organiza a feira de flores E já vimos também um pouquinho do curso Vou mostrar pra vocês a feirinha De plantas Hoje a gente está com pouca coisa Porque hoje é o último dia de feira Mas eu preferi gravar hoje Pra mostrar pra vocês O curso que acontece todo mês E isso é bastante interessante Cada mês é um tema diferente E eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho do que ainda tem Porque isso aqui no primeiro dia é cheio de novidades Hoje como vocês podem ver tem pouca coisa Mas Vou mostrar pra vocês assim mesmo E vocês já fiquem preparados Porque no mês de dezembro vai acontecer do dia 10 ao dia 14 E a Rosetta Encantada vai estar aqui também Esperando por vocês Já escolhe aquela suculenta que você está querendo o ano inteiro Sabe aquela de coleção Pra dar de presente Ou pra aumentar a sua coleção Isso é bem interessante Essas são as plantas da Ivanete Ela sempre tem essas plantas que são chazinhos Temperos Tem algumas plantas de jardim também Ela tem algumas suculentas Substratos Pedrinhas O trabalho dela é bem interessante Ah tem pimenta também Todo mundo gosta de pimenta Quem não gosta de pimenta né gente Quem não consome na comida Tem em casa pra espantar mal olhado Não sei se funciona né Mas é a receitinha da avó Olha só gente Várias mudinhas de temperos Arruda As suculentas dela Ela tem algumas bem grandes Essas são as plantinhas da Ivanete A feirinha acontece na praça de alimentação Como vocês podem ver O shopping está cheio Porque o pessoal está almoçando Eu tenho ainda algumas suculentas Olha essa é a minha barraquinha Tem ainda algumas suculentas aqui Como eu falei pra vocês É o último dia Então tem pouca coisa Tem algumas embaixo também Isso aqui estava lotado de planta Tem algumas diferentes Semana que vem tem novidade Vou fazer álbum de venda Gente No Facebook tá Não vou mais mandar fotos pelo Instagram Porque eu não dou conta Vou fazer o álbum de vendas E vou mostrar pra galera O álbum de vendas Que eu acho que fica mais fácil Pra todo mundo né Estou um pouquinho rouca Pode estar um barulho aí Porque eu estou na praça de alimentação Falei demais nessa feira Chega no último dia A avó já foi embora Essa mesa é a mesa da Loja Colabora Que ficam alguns itens aqui em cima Pra chamar atenção né São aquelas coisas que eu já mostrei pra vocês Olha que linda essa bolsa gente Maravilhosa Maravilhosa E aí tem ó Essa peça pra pôr vinhos Super elegante Muita coisa legal Tem os docinhos Que fazem a gente engordar né Bastante coisa interessante A maioria feito à mão Artesanal Isso é super valorizado aqui Aqui tem algumas peças que são De vários expositores né Que a gente faz essas mesinhas com plantas de todo mundo Essa aqui também Tem algumas plantas de vários vendedores Gente olha essa aqui Ah essa daqui é um buganville variegata Olha que maravilha essa planta Vocês acharam que eu não ia mostrar planta né Mas como vocês sabem meu canal é de suculentas Eu tô aproveitando pra mostrar aqui Nosso ponto de trabalho né Uma semana no mês Olha que lindo É bem interessante Porque a colabora ela dá oportunidade pra muita gente Inclusive pra roseta Né Olha só Que linda Essa planta que eu queria mostrar gente Olha essa planta Maravilhosa Essa aqui também é linda né Quem tem suculenta também tem preferência Por algumas variegatas Outro buganville variegata Eu acho lindas as folhinhas cor de rosa E essa aqui também Quase que essa mesa aqui foi só de planta variegata Como vocês sabem também Não entendo de outras plantas Plantas de sombra Não faço ideia Olha que linda essa Meu negócio é suculenta Mas a gente não deixa de apreciar Né galera Muito interessante Esse é o trabalho da Virgínia Ela faz vasos de concreto Deixa eu mostrar pra vocês Verde Quintal no Instagram Esse é o cartãozinho dela E o trabalho dela é bem bonito também Olha só os vasinhos Bem bonitos Mais bonitos Como eu já disse pra vocês É igual as suculentas raras Sempre saem no primeiro dia Olha esse Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Trabalho da Virgínia Sigam ela no Instagram Sigam a Colabora também Gente eu vou deixar na descrição Do vídeo Os Instagrams do pessoal Que trabalha aqui Que expõe Pra vocês poderem acompanhar Também no Instagram O trabalho da galera E quem não segue O nosso Instagram Também segue lá Arroba Roseta Encantada Também vou deixar aqui Na descrição do vídeo Essas são as plantas da Kelly Que vocês já viram dando curso Que é da Índia Suculentas Também vou deixar na descrição O Instagram Olha só gente Muito, muito bonito Tem pra todos os gostos Tem quem vende as mudas Tem quem vende os vasos prontos Tem planta de sombra Planta de sol Tem suculenta Os montes que eu adoro Olha aqui pra vocês verem A guirlanda Que tá aqui em exposição Que ela fez No mês que vem Vai ter o curso De árvore de Natal E aí tem também Os temperinhos Esses são os da Kelly Tem mais suculentas aqui Algumas suculentas Lindas Esses são Do Ateliê Mulher Maravilha Que são as peças de crochê Que dá um up Olha isso aqui Gente, olha que coisa mais linda Lindo, lindo, lindo Dá um colorido É um trabalho bem interessante também É manual, né? Trabalho manual agrega valor Isso é muito interessante Olha essa peça Isso aqui é bem compridinha Isso pra pôr suculentas pendentes Fica lindo Aqui, olha o Instagram delas Da Angel E do Ateliê Mulher Maravilha Aqui a gente tem as rosas Do deserto do Marcelo Que são também muito bonitas Minha mãe tem algumas rosas do deserto De vez em quando ela compra com ele Vou mostrar também pra vocês o cartão Tem Instagram também, tá? Altirosas Esse é o telefone dele E o da esposa dele Não sei se eles enviam Tá, gente? Entrem em contato E se você é de Brasília Dá um pulinho aqui Todo mundo aqui De Brasília Ou em torno, tá? Valorizando os produtores Da nossa região Bem bonitas Olha essa aqui, gente Olha essa flor Maravilhosa Depois eu vou mostrar pra vocês Fazer um vídeo mostrando pra vocês As rosas do deserto Da minha mãe Ela tem umas lindas Olha só Olha essa, gente Lindo Acho lindo Eu tenho uma lá Mas parece assim Que ela não tá muito feliz Na minha mão, não Mas A gente vai A gente não desiste Das rosas do deserto Olha essa Linda também Ó, gente Linda Gente, essa é a mesa Do SOS Plantas Eles também têm Instagram e Facebook E eu vou mostrar pra vocês Porque o trabalho deles É bem diferente Dos que eu já mostrei Aqui pra vocês, né? Olha só Eles fazem trabalhos Em madeira Isso é muito, muito interessante Essa orquídea Tá maravilhosa Eles trabalham com plantas Que dá pra ter dentro de casa Eu tenho esse problema Porque às vezes O cliente quer ter a suculenta Dentro de casa E suculenta é planta de sol Então é uma alternativa, tá? Olha só Muito legal Eu peço desculpas Pela barulheira Que deve estar aí de fundo Olha esse aqui De espada de São Jorge Muito bonito Bem grande Esse aqui também Com musgo, ó Tá maravilhoso Isso dá uma vida Pro ambiente, né? Pra escritório Pra colocar na mesa de jantar Em cima da mesa de jantar É bem bonito Então a nossa feirinha Ela é bem diversificada Hoje não tá todo mundo Porque algumas pessoas Tiveram que sair Mas a gente tem Várias opções Não só pra você Que coleciona suculenta Sei que tem muita gente Que coleciona suculenta E flor de maio Ou suculenta e orquídea Então tem plantas Pra todos os gostos E esse aqui é o cartãozinho deles, ó Eu vou deixar na descrição Os instagrams, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que a próxima feira Vai acontecer Do dia 10 ao dia 14 de dezembro E vai ter muitas opções aqui Como vocês puderam ver Tem pra todos os gostos Se você gostou Deixa o seu like Deixa o seu comentário Compartilha com os amigos Se você é de Brasília E não conhece a nossa feirinha ainda Você tem que conhecer Porque é maravilhosa, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo